Sexta-feira, dois. Sexta-feira, dois. Dois de setembro. Estivemos juntos durante toda a semana e hoje não vai falhar mais uma promoção da MUVI. Solução e mobilidade nessa semana de promoções até domingo, 4 de setembro. Mariane, tivemos promoções na segunda, terça, quarta, quinta. Hoje mais uma grande promoção. A semana inteira, Abraão, esse é o momento mais esperado do ano. Quem é cadeirante sabe que na Reatec ninguém perde o negócio. Então nós preparamos para você que está aí na sua casa a semana de Reatec de oportunidades. Então hoje tem uma fantástica que vocês vão pirar o que o Adalto e a Dani vão mostrar. Que legal. Vem promoção lá da loja da MUVI lá em Congonhas, promoção da loja da MUVI em São Bernardo do Campo, promoção da MUVI para qualquer parte do Brasil. Ô Sérgio, as pessoas que moram em outras regiões também podem contar com essas promoções, mesmo porque existem clínicas da MUVI espalhada por todo o Brasil, Sérgio? Tudo bem? Seja bem-vindo! Fala, Abraão! Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Valeu pelo convite mais uma vez. Olha só, quem estiver em qualquer lugar do Brasil pode frequentar nossas clínicas que estão espalhadas pelo... Tem no Nordeste, tem no Sul, tem no Sudeste. E são nove clínicas por enquanto. Vão ter muito mais. E também via prescrição, né, Careca? Via prescrição, né? Se você não tem condições de vir até aqui na loja, a gente agenda o horário e a gente faz a prescrição... Virtual com você. Virtual, virtual juntamente com você. Qualquer lugar do Brasil. Que show de bola! Sabe se tem clínica lá em Natal, no Rio Grande do Norte, não? Tem! Tem também! Tem? Tem! O pessoal, onde tiver, o que tiver aqui em São Paulo, a gente vai chegar até ele. Entendi. É que eu conheço alguém lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Chegou chegando o homem das medalhas, o homem das 700 medalhas, Clodoaldo Silva. Tudo bem, meu amorzinho? Seja bem-vindo mais uma vez. Vila, obrigado, Abraão, né? Sempre bom estar com vocês. Sextou, sextou, galera, dia 2 de setembro. E a Mari, nos primeiros programas, falou que lá no Nordeste ela queria entregar. Na realidade, no nosso contrato, como eu sou de Natal no Rio Grande do Norte, em todo o Nordeste, o cara que vai entregar, sou eu, galera. Então, isso já está em contrato, entendeu? E sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte, galera. E aí vocês falam, caramba, o Clodoaldo é de Natal e qual que é o time que ele torce? Galera, eu torço para um time fora de série. Aí vocês, nossa, esse time é tão legal, é tão bom. É isso aí, é o ABC de Natal que está fora da série A, B, C, D, e assim sucessivamente, Abraão. Esse é o Clodoaldo, essa é uma figura. Esse aí, ele pulava nas piscinas, saia nadando, contando piada para o povo. Por isso que o povo ia ficando tudo em segundo, terceiro lugar. Esse é o Clodoaldo, cara. Ô, Adalto, que o Adalto está na loja da Muv lá em Congonhas. Aterrizou por aí mais alguém? Algum cliente chegando por aí no aeroporto de Congonhas, o Adalto? Ô, parceiro, a cada cinco minutos, cai um cliente aqui na loja Muv. Para conhecer nossos produtos de primeira linha, qualidade. E, claro, olha lá, mais um aqui, ó. Vamos dar lá. Ei, cliente, vai descer agora. Está chegando mais um aumento aí. Para conhecer nossos produtos de qualidade, com atendimento de excelência. Uma venda consultiva, para a gente poder orientar o cliente a como sentar corretamente, ter um posicionamento postural correto, cadeira na medida, para que ele não sofra em outras lesões a médio e longo prazo. Ou não use uma cadeira totalmente fora de medida, né? É isso aí, Abraão. Então, mais ofertas aqui, mais ofertas da Muv na semana Retech. Sexta-feira, sextou. E não podemos te deixar hoje, detendendo o script. Ok? Legal. Conta para a gente já, ô Adalto. Você que já está aí, já, está na ponta da agulha. Conta para a gente o destaque da sexta-feira que você preparou para quem está nos acompanhando. Daqui a pouco chega a Dani. Mas, antes disso, qual é o destaque seu por aí, ô Adalto? Pode contar para a gente. Eu acho que muita gente já conhece, porque a gente já fez muito negócio com ela. É a queridinha das motorizadas, né? Muito diferente das convencionais, que pede uma tonelada, não dá pra ele levar para viajar em lugar nenhum, que é essa mealdade aqui. Come here, galerinha! Deixa eu ligar aqui. Ela funciona até de controle remoto. Vem aqui, canata! Essa aqui, ó. A cadeira robô da MUV. Muito leve. Uma das cadeiras mais leves do mercado. Toda em liga de alumínio. Se dobra toda. Dessa forma aqui que eu vou te mostrar. Ah, vou viajar, vou pegar um avião. Posso entrar no avião? Pode. Ela vai lá dentro com você no avião. Não vai lá na bagagem. Corre o risco de quebrar, de jogar. Vai com você, lá na tua frente, sentadinha lá na frente, junto com o usuário. Como que faz isso, Andal? Dessa forma aqui, ó. Vamos fechar ela pra vocês verem? Assim. Feche cadeirinha. Dessa forma aqui, ó. Você pode fechar ela pelo controle remoto ou pelo joystick. Tanto faz. Pra deixar ela bem compacta. Olha isso. Tá vendo? Isso aqui você pode arrancar e colocar aqui, ó. No meio do assento com o encosto. Pra não correr isso de quebrar, que ela é muito delicada. E coloca ela na frente pra você. Cabe em qualquer carro. Eu coloquei ela no Fiat Mobi. De lado, o porta-mala mais pequenininho do Brasil. E aí, pra levantar, qual meio procedimento? Tanto pelo controle remoto, quanto pelo joystick. Ela vai e se monta novamente. É uma cadeira incrível. Pra te dar liberdade, mobilidade, independência. Pra você ir pra qualquer lugar. Avião, passeio marítimo. Pode pegar o Uber com ela. Como o Uber já conhece. Pega e coloca no porta-mala pra você. Qualquer pessoa. Levanta uma cadeira dessa. Olha só. O DJ é muito confortável. E olha, em detalhe. Aí, fica comigo. Ela deixa você no posicionamento de costura correto. Confortável. Pra você poder andar pra todo lugar. Rodar pra todo lugar. Confortavelmente. Uma cadeira dessa. Ela também tem um apoio em braço. Fica montado, tá vendo? Vai entrar numa mesa. Os dois lados. Vai entrar numa mesa. Vai um jantar. Vai almoçar. Então, ela entra aqui. Tranquilamente. Essa é a cadeira Move Robô. Essa é a queridinha. Fez o maior sucesso na feira da Mobility e Show. E agora, também, na Red Deck, agora aqui na semana Red Deck da Move. E detalhe. Adalto, mas eu não quero uma cadeira que feche com controle remoto. Eu quero uma que feche manual mesmo. Eu tenho também, que é lançamento aqui na Move. Inclusive, a pronta entrega. Ela fecha. É idêntica a essa daqui, só que ela fecha manualmente. Tá? Uma cadeira sensacional. Eu fiz um vídeo dela, tá no meu canal no YouTube. Quem quiser ver, também, é só seguir o meu canal. Que é youtube.com.br Adalto Lima. Tem mais de 100 vídeos lá. Dando dicas de cadeira de rodas. Os melhores lançamentos do mercado. Pra você assistir. E dicas também. Pra como comprar uma cadeira de rodas. Essa foi uma mais... Mais uma dica genial aqui da Move. Aqui na semana da Red Deck. Inclusive, ó. Frete grátis. Além do descontinho, tem frete grátis. Pra as cadeiras motorizadas aqui. As três mais leves do mercado. A robô. E as que foram apresentadas pra você. Vem comigo. Aê, bravo pra você. Valeu, valeu, valeu. Grande Adalto. Ô, careca. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas vezes, as pessoas compram uma cadeira de rodas. E aí, ela tem a dificuldade pós compra. Uma cadeira como essa. Uma cadeira a robô. Que ela precisa de muito detalhe. Precisa de uma manutenção. Precisa de uma atenção pós-venda. O diferencial da Move tá aí também no pós-venda. Não é não, careca? Ah, com certeza. Aqui você comprou, você não fica abandonado. Aqui é o seguinte. Você comprou a cadeira conosco. Você tem depois o pós-venda. Se você tiver algum problema na cadeira. Lógico que a gente sempre torce pra que não tenha. Mas se houver algum problema com a cadeira, você traz pra nós. A gente faz a avaliação. O que tiver dentro da garantia, a gente vai com o fornecedor. Já resolve junto com ele. A gente tenta, assim, resolver o mais rápido possível. Pra que o cliente não fique sem cadeira durante o tempo que ele trouxe a cadeira aqui pra nós. Legal. O Adalto mostrando as imagens lá da loja da Move, lá em São Paulo, em Congonhas. Mas a Dani tá com a gente na loja, lá em São Bernardo, no campo. E trazendo a promoção dessa sexta-feira direto, lá da loja de São Bernardo. E aí, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Conta pra gente com a novidade da sexta-feira, Dani. Fala, Abraão. Beleza? Então, a novidade, tô passando pra avisar pros clientes. Que o crédito acessibilidade foi retomado. Já está disponível, novamente. E que agora, qualquer pessoa que tiver conta no Banco do Brasil, há mais de seis meses, consegue ter direito ao crédito acessibilidade. É uma ótima linha de financiamento do Banco do Brasil. Legal. Ontem, a Priscila falou do crédito Loas. A Priscila falou dos detalhes do crédito através do benefício Loas. A Dani é quem acompanha aqueles que buscam a linha de crédito do BB Acessibilidade, com todas as informações pra você. Ô, Dani, o número pras pessoas tirarem as dúvidas com você sobre o BB Acessibilidade é o mesmo número de WhatsApp da equipe Move pra todo o Brasil, né? Isso mesmo, Abraão. Pra facilitar pros nossos clientes, pra não ter aquele monte de contato, então a gente centraliza tudo no 11-992-7474-7474. E a Alice, que é a nossa responsável aqui pela SDR, transfere de acordo com o departamento que o cliente necessita ser atendido. Legal. Ô, Dani, que cadeira é essa que tá do seu lado aí? Conta pra mim. Fala um pouquinho dela pra mim, por favor. Ah, eu vou convidar a Brenda pra compartilhar comigo sobre essa cadeira incrível. Olha, eu tô aqui, olha, eu tô apaixonado por essa cadeira. Que cadeira, olha, elegante, cara. Que cadeira linda. Oi, Brandinha, tudo bem, minha linda? Conta pra mim dessa cadeira. Oi, tudo bem? Olha, essa daqui é uma Ventus da Otobock. Deixa eu mostrá-la bem aqui, ó. Essa é uma cadeira que já tá há muito tempo aí no mercado. Tem um designer muito bonito. É uma cadeira Volkswagen, que a gente chama aqui. Quem busca resistência vai de Otobock. É uma cadeira... Ah, lembrar o careca passando lá atrás pra fazer uma manutenção. Ó, é uma cadeira que tem o assento de faixas tensoras. Então, ele não é de nylon, ele não cede, você pode tensionar conforme a sua necessidade. O encosto também é de faixas tensoras, ok? Ela é uma cadeira que você personaliza. Então, a gente fala que ela é uma cadeira sob prescrição. Então, você vai escolhendo o que você precisa na sua cadeira. Você quer personalizar a sua roda? Não quer essa roda? A gente faz uma outra roda. Fala pra mim qual roda que você quer. Você quer que o ajuste da roda dianteira seja nesse terceirinho buraco? Careca faz pra você. Então, aqui, essa é uma cadeira ajustável. Só chamar o carequinha, me chama, chama o Adalto, que a gente faz essa cadeira perfeita pra você. Voltando pra Dani. Show de bola. Oi, Dani! O bebê acessibilidade é em quantas parcelas, Dani? Até em quantas parcelas? Em até 60 vezes. Com uma caixinha minúscula que cabe no seu bolso. Fechou. Pra falar com a Dani sobre o bebê acessibilidade, sobre o benefício e o crédito LOAS, 11992747474. Mariana, eu tava falando com o Careca agora há pouco sobre o pós-venda. O diferencial da MUV é o pós-venda, não é não, Mariana? É, Abraão, pra uma cadeira ficar perfeita pra aquela pessoa, tem que se respeitar o diagnóstico dela, o peso e a altura dela, os gostos da pessoa são diferentes e também o dia a dia que essa pessoa tem. Se é mais na rua, se é mais em casa, enfim, são vários detalhes que tanto o pré-venda é muito importante, porque você erra na cadeira, depois o resto sai tudo errado e também depois de tá tudo ok, o pós-venda pra ajustes finos, pra qualquer coisa que venha acontecer nela, você tem a garantia de fábrica. Ok, mas você tem todo um apoio nosso pra que as coisas sejam o mais simples possíveis. E outra coisa que vale lembrar do crédito acessibilidade, é super tranquilo, não é burocrático, as pessoas às vezes têm medo de achar, ah, não, vou mexer com coisa que é subsidiada do governo, vai dar mó trabalhão. Então, imagina, a gente dá o orçamento num dia, no dia seguinte libera com a nota fiscal, tudo direitinho, porque eles têm que saber que mercadoria que é, e a gente já marca a prescrição, a videochamada ou presencial, pra fazer a cadeira de acordo com o que a pessoa precisa e o que ela merece. O Clodoaldo, as pessoas às vezes pensam que é difícil ter uma cadeira com qualidade, como essa robô que o Adalto mostrou, mas às vezes essa disposição, não é, do bebê acessibilidade e do crédito Loas é a melhor saída. Já que o governo não oferece isso com qualidade pras pessoas com deficiência, essa é uma saída, uma saída que pode ajudar no dia a dia, não é, não, Clodoaldo? Eu vou te responder, né, essa resposta eu vou te dar sério, né, porque quem vê o Clodoaldo sério, quem conhece Clodoaldo sabe que Clodoaldo é da zoação, mas tem momentos pra tudo, né, mas eu vou responder sério e depois eu vou falar pra vocês algo até engraçado, né, mas nesse momento, respondendo a tua pergunta, Abraão, é muito importante, né, porque a cadeira de rodas, ela sendo motorizada ou ela sendo manual, né, tem uma importância muito grande, porque são as nossas pernas, então a gente tem que cuidar bem, né, e galera aí, né, a MUV, os, as redes sociais do Clodoaldo tá aí pra orientar, né, e informar o Diário PCD também, galera, não é cadeira elétrica, né, cadeira elétrica dá choque, cadeira elétrica é o que tem nos Estados Unidos para os presidiários, é cadeira, né, então sempre o Diário PCD, as redes sociais do Clodoaldo, as redes sociais da MUV, dando essas orientações, então é importantíssimo ter, é, tanto a motorizada quanto a manual, porque são as nossas pernas, mas agora é a coisa engraçada pra eu finalizar minha participação aqui, olha só, vocês que estão nesse bate-papo, a Mari, o Careca, o Adalto, a Priscila, a Alice, a Brenda, todo mundo aí, imagina essa cadeira motorizada, galera, ela parada ali, aí tem um monte de gente do lado, e aí eu tô lá com controlezinho, quando fica um monte de gente do lado, começa a mexer no controle, e a cadeira começa a ir pra lá, pra cá, ela começa a dobrar, começa a desdobrar, olha que coisa legal, Abraão. É isso aí, é a tecnologia assistiva que o Brasil tem, e que tá, tem acesso pra todo mundo, e a MUV... Eu pensei num susto, eu pensei num susto da galera também, todo mundo sair correndo. é, essa cadeira além de ser uma cadeira motorizada, ela é meio que fantasma legal, gente, pra finalizar sexta-feira, nós trouxemos as promoções desde segunda-feira pra você, e amanhã sábado tem mais promoções da MUVI Solução e Mobilidade é plantão direto da MUVI, é plantão de final de semana, é plantão pra atender você de qualquer parte do Brasil tem promoção pra amanhã, já preparado, já Mariane podemos combinar pra amanhã, tá de volta aqui? Sim, só quem tiver acompanhado, ligadinho no Diário PCD, que vai ter uma novidade fantástica pra amanhã, e é sim até domingo nós não estamos perdendo nenhum negócio não, agora é a hora, né Careca? Com certeza, não deixe pra depois, hein aproveite que a oportunidade passa rápido. Tá certo as lojas da MUVI Solução e Mobilidade, lojas físicas em São Bernardo do Campo, em São Paulo, pra te atender em todo o Brasil, pelo DDD 11992747474 você fala com o Adalto Lima, fala com a equipe lá da loja de Congonhas fala com toda a equipe lá em São Bernardo do Campo, fica a dica pra você nessa semana de promoções especiais da MUVI Solução e Mobilidade tchau gente, ó, convite feito pra todo mundo, sabadão está aqui, combinado? Até amanhã? Valeu, tchau obrigado gente, valeu!